E daí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para falar de um álbum dos Engenheiros do Havaí. Na verdade, uma pergunta. Seria o álbum ou disco Simples Decoração o último disco dos Engenheiros do Havaí? Mas antes de falar sobre o Simples Decoração, vou falar do finalzinho de 93 e início de 94. Então pessoal, já se passaram 24 anos que a formação clássica dos Engenheiros do Havaí chegou ao fim. Aquela formação que contava com Humberto Gessinger, Carlos Maltes e inesquecível Augusto Lintz. Até hoje, ninguém sabe o real motivo do término da formação GLM. Segundo o vocalista Humberto Gessinger, foi o esgotamento criativo, emocional entre eles. O próprio disco Filmes de Guerra, Canções de Amor, que foi o último disco do Augusto Lintz. O último disco desta segunda formação foi uma tentativa de levar adiante... Já o baterista, o Carlos Maltes, para ele o que aconteceu foi que Augusto havia perdido interesse. Pela banda, quando começou o relacionamento amoroso, né? Segundo o site dos Engenheiros do Havaí, o motivo pelo qual o Augusto saiu da banda foi... Primeiro, brigas que começaram por causa de uma divergência de opiniões no grupo a respeito do repertório acústico de filmes de guerra. Segundo se comentou, Augusto queria que se levasse orquestra para os shows, enquanto Humberto e Carlos preferiam a agitação dos shows elétricos. Uma segunda oportunidade divulgou-se que Humberto teria tirado links da banda, porque não gostava que ele fosse considerado o único músico da banda. Notícia negada em carta à revista que a divulgou. A terceira e mais provável versão é que, em meio às rixas internas e discussões, Augusto, sentindo que a relação com os outros integrantes estava se tornando inviável, registrou o nome Engenheiros do Havaí como sendo de sua propriedade. Guedes e Grimaldi entraram na justiça, declarando que é pública e notória a posse por parte deles do nome Engenheiros do Havaí. Na verdade, Augusto queria só garantir que ele ia sair com o direito dele, dos sete anos que ele trabalhou na banda. No caso, ele não ia usar o nome Engenheiros do Havaí como uma banda sua, mas sim como uma garantia de pagamento pelo trabalho prestado ao grupo durante esses anos que ele foi um integrante dos Engenheiros do Havaí. Após o término da formação clássica, isso lá no finalzinho de 93 e início de 94, Já em fevereiro de 94, o Humberto Guedes, ele liga para um antigo colega de Scholar, do Colégio Anchieta, onde o Humberto havia estudado nos anos 80. E lá tinha estudado com o Ricardo, também conhecido como Cadinho, que tocava, que era guitarrista de jazz e blues. Ele até montou um grupo de Chorinho com o Humberto nesta época. E a única coisa que fazia lembrar o antigo guitarrista era o bar que frequentava no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, onde ambos os guitarristas frequentavam, não sei se era na mesma época ou em épocas diferentes. O Humberto Guedes deu total liberdade ao novo guitarrista para mudar os arranjos e solos das músicas. No dia 12 de maio de 1994, foi realizado o primeiro show do novo trio, M-H-G, ou seja, Maltes, Horn e Gessner, na enseada do Botasol. Esse show, na verdade, foi um show comemorativo, né? Na entrega do terreno da antiga que pertence à Uni, né? E já em junho foi gravada a primeira fita demo do estúdio Rockwells, que seria o novo disco dos livros do Havaí, né? E nesta fita demo, continha nove músicas, entre elas, Lance de Dados, que foi lançado no álbum seguinte, Simples de Coração. A Hora do Mergulho também entrou no Simples de Coração, né? Bão, que entrou no álbum No Ano, de 97, A Noite Inteira, Meu Bom, Selvagem e vice-versa. Essas canções são de autoria de Humberto Gasper e mais três covers, Rei do Baralho, do Teixeirinha, Marco Bobeira, do Musical Saracura e Dolcíssima Maria, do PFM. Não é um partido político, é um grupo, mas eu não sei o que quer dizer, que Renato Luz gravou em seu disco de 95. Também é gravado, neste ano de 94, o clipe de Mapas do Acaso, numa versão um pouco diferente da que foi gravado no Filmes de Guerra, Canção de Amor, né? Onde, no Filmes de Guerra, onde na versão original, onde na versão original, bastante solos de guitarra de Augusto Nunes que predominou, os solos de guitarra de Augusto Nunes que predominou na versão original. Já nessa nova versão, já nessa nova versão, o que predominou foi os solos de teclado, que Humberto Gasper tocava, deixou de lado baixo e tocava teclado em muitas músicas, né? Na hora do solo, que seria o solo do Augusto Nunes, ele tocava. Até nos primeiros shows, assim, de 94, dessa nova formação, o Humberto até usava aqueles samplers, que ali costumava usar, né? Sempre usava as iniciais, as músicas na vaderia, assim como, até quando você vai ficar, né? E esse que ali continuava usando. Em janeiro de 95, em ver do Havaí, já tinha o nome, o nome do novo disco. Seria 33 da Espada, né? Até janeiro de 95, então, o disco não queria ser chamada simples de coração, mas 33 da Espada. O mesmo nome usado para o trio que Humberto Gasper iria montar alguns meses mais tarde, mesmo. O que daria nome também, o que daria origem, na verdade, a Humberto Gasper triunfo, os mesmos integrantes. Da Adal Fonseca, na bateria, e o Luciano Granja, na guitarra, que foi lançado em 96, né? Depois de quase um ano de shows, os empresários da banda não estavam contentes com o trio. Com o trio, Humberto Gasper, Carlos Maltz e Ricardo Horn. Então, os empresários da banda, que também eram, acredito que os mesmos, assim, da banda RTM, indicaram o Fernando Deluti para entrar nos engenheiros da Bahia. Fernando Deluti, que havia acabado de sair da banda RTM. E em maio, mas antes, nessa época, começaram a aparecer nos shows as músicas da Perigo, Simples Decoração e Algo por Você. Era uma versão um pouco diferente na letra, nos arranjos. E em maio foi a vez do tecladista e acordeonista, Paulo Casarim, que se juntaram à banda, Paulo Casarim. Com o grupo cada vez mais descaracterizado, né? Gessie estava mais estúpido, vamos dizer assim, mais chucro, né? Acabou ganhando o apelido de cavalo, né? Tanto é que no álbum Simples Decoração, a faixa número 12, tem o barulho de um cavalo, né? Isso, até mesmo os próprios membros da banda falaram que foi em homenagem, uma homenagem, entre aspas, a Humberto Gessie, né? Por ele ser um pouco, assim, estar um pouco estúpido, né? A banda, para Carlos Maltes, a banda se transformou num bando, não era mais uma banda, mas era um bando, um querendo derrubar o outro, né? Como definiu o baterista Carlos Maltes. Nessas alturas, os dois engenheiros já haviam se arrependido de ter tirado Augusto, né? Da banda, porque viram que não tinha dado certo aquela formação, né? Os engenheiros tinham um time de futebol também nessa época, né? Chamados Centauros do Pampa. O time até que participou do Rocking Golden da MTV de 1996. Chegaram até as semifinais, foram eliminadas pelos Raimundes. 8 Humberto, 4 Ricardo, 11 Flavinho, 10 Casarim, 7 Jimmy, 9 Jorginho, 12 Luciano, 14 Valadão. A gente tá humilde, chegando cada dia, com a mesma raça, a mesma determinação pra chegar na final. Você tá pelo menos chegando na final. O álbum simples de coração foi gravado em Los Angeles, entre julho e agosto de 1995. A gravadora apostou em Greg Ladani. O álbum foi lançado em novembro e vendeu, um pouco mais de um mês, 100 mil cópias, né? Embalado pelo sucesso de A Promessa, né? A música de trabalho. O disco todo é inspirado no que a banda passou, com a saída de Augusto Lins, com o retorno em Porto Alegre, como podemos ver na canção Por Acaso, né? Também uma homenagem ao sobrinho do Humberto, né? Que foi o Francisco, né? Que é o Francisco, né? Na música Lada Lada. As músicas que são dedicadas, assim, que a gente vê que são inspiradas em Augusto Lins, é a Hora do Mergulho, música que abre o Simples de Coração, assim como A Perigo. Também a música Simples de Coração. Ver também na música Vistas da Linguagem, né? Também se destaca nesse disco, a música Relax para Guainense, que é uma música que fala sobre o chimarrão, né? E fala de um pouco do Humberto tentar passar um pouco de calmaria e despreocupação, né? Nessa música, né? Mas o disco todo, ele é dramático, intenso e pop, né? Como define o próprio site da banda. Ele conta com bastante participações, né? Em um programa de divulgação do disco, é feita a pergunta Humberto Gessler, que filmam que levaram as engrenagens das engenheiras. E Humberto responde Não foi a gente que fez o projeto gráfico para esse disco e não fazia sentido usar as engrenagens porque aquela banda não existe mais. E antes de tocarem a música parabólica, sempre Humberto agradecia Augusto Lins e desejava que onde quer que ele estivesse, que ele estivesse bem. A polêmica do disco e os clima e os ânimos começaram a ficar mais acirrados foi com a gravação do Castelo dos Destinos Cruzados, né? Cantada por Carlos Maltes. Então, nessa canção, Humberto não se agradou que Carlos Maltes cantasse e também não gostou da gravação, não se agradou da gravação. Tanto é que nos shows, em alguns shows, Humberto não tocava, né? Era o casarim que tocava o baixo nessa canção. Aí isso não agradou ao Carlos Maltes. Aí o Carlos Maltes até disse em uma entrevista eu toco as canções que ele faz, mas a que eu faço ele não quer tocar. Isso começou a gerar sérios problemas entre eles e um esfriamento, assim, total entre Carlos Maltes e Humberto Gueschi que foram cada vez mais se afastando e ficavam até sem se falar, né? Até mesmo teve um show que tem uma baita confusão lá que o Humberto acabou não indo. Aí quem teve que fazer o show foi o Carlos Maltes e os demais integrantes da banda na época. Na época dessa tensão toda, até mesmo o Humberto sugeriu cogitou sua saída, né? Da banda. E até mesmo, não sei se foi uma brincadeira isso ou realmente estava rolando o Humberto estava sugerindo que o Fernando Deluc ia assumir seus vocais da banda, né? Não sei se era temporariamente porque ele estava realmente se dedicando ao seu trio, né? Novo trio, que era o 33 Espadas até então. Pela janela eu estarei De ouro em você Paranoica A região do Sovaí tem uma coisa engraçada Primeiro é que a gente está morrendo desde o dia que a gente começou Aliás, como tudo na vida está Mas a gente sabia disso, a gente achava isso Quando a gente fez a banda a gente fez ela para durar um dia só Eu vou abrir o jogo total O Humberto até sugeriu dele sair e de eu ficar no lugar dele cantando e tal Mas, meu, eu acho que seria uma coisa muito... Eu não poderia fazer, entendeu? Porque eu não fiz parte dos engenheiros no começo Quem tocava era o Augusto Os engenheiros, acho que sem o Humberto Na minha opinião, não existe Eu acho que seria uma... Não seria verdadeiro, entendeu? Eu acho que, na verdade, anos da Bahia já depois de 12 anos não é nem eu, nem ele nem um dos caras que está aqui É uma coisa meio que tem vida própria Eu acho legal isso dele precisar, dele querer botar a coisa dele mais individual num trabalho Dua maior força para ele Tem gente que diz assim Ah, não, a banda já é independente dos caras a banda é maior que os caras Eu acho que isso é uma grande prescura No fim das contas, sempre que a maior de tudo é o ser humano e a pessoa Isso é uma coisa extintiva Mas é isso mesmo, quer dizer Não tem como um time ser maior que um jogador Não tem como uma banda ser maior que um cara Agora tem uma puta especulação aí que o Humberto vai sair e vai fazer esse trabalho dele Isso vai ser o final da banda Mas eu não sei, eu não gosto nem de falar sobre isso Porque cada vez que a gente pensa que essa banda vai acabar Ela renasce mais forte E ela quase que nos obriga a continuar servindo a ela A formação do Quinteto dos Engenheiros do Havaí entra em recesso em agosto de 1996 E nunca mais voltou, né? Cada um seguiu seu rumo E o Humberto Guedes continuou seu trabalho, né? Como o Humberto Guedes retiu Durante 96 até 97 Pois é, é bem polêmico, né? Dizer que é o último disco dos Engenheiros Porque eu, assim, como fanzaço da banda Eu gosto muito do trabalho do Humberto, né? Admiro, respeito o trabalho de todos que passaram pela banda Que acho que cada um contribuiu com tintas para esse quadro, né? Para esse quadro que é a banda Engenheiros do Havaí Mas o fato é que Os originais mesmo da banda Até 2008 Foi só Humberto Guedes, né? Bom, a música Promessa fala sobre o consumismo, né? Sobre o neoliberalismo Que estava Adentrando no Brasil Naquela época, nos anos 90 Também é interessante ressaltar Que eles gravaram uma versão Em inglês desse disco Só que nunca foi lançado, né? Quem tem curiosidade está no YouTube Então Por isso que eu digo que Para mim De certa forma O Simples Decoração é o último disco Foi o último disco dos Engenheiros do Havaí